Avelino Ferreira Torres Avelino Ferreira Torres não deixa ninguém diferente. São conhecidas algumas facetas da sua personalidade, no entanto hoje queremos fazer uma análise mais profunda deste homem e descobrir alguns dos seus segredos. Começamos por um dos seus talentos escondidos, a culinária. O que eu lhe posso dizer é que a caldeirada que eu faço é melhor do que a do Chefe Silva, do Manuel Lisgocha e dessa gente toda. É que a minha caldeirada é bem melhor do que a da Vá Com Deus. É mais saborosa. Mais saborosa. Mas parece que dá diarreia. Dá agora diarreias. E se a senhora tem dúvidas, pode ir lá à minha terra, ao Marco de Canabezas, prová-la. Convido os seus colegas, toda a gente lá à casa, provar a caldeirada de peixe e ainda ficam a chorar por mais. Mas eu sou vegetariana. Isso agora é um problema seu. Você pode ser o que quiser. Olha, até pode ser uma daquelas topamodas que comem e bolcham tudo a seguir. Está a entender? Até podes fazer isso. Portanto, a senhora vai lá e vai provar a minha bela caldeirada. Agora, minha senhora, só tenho pedido a fazer. Tenho cuidado e não me vomite para cima dos tapetes. Portanto, só isso. Veja lá agora se tem cuidado. E põe pimenta na caldeirada. Ah, claro que sim. Mas onde é que já te viu caldeirada sem pimenta? E pimenta é a fradesíaca. Exatamente. Por isso depois vai cada um para a sua casa, que eu não gosto de ficar de confusões, está? Uma das facetas mais conhecidas de Avelino Ferreira Torres é a diamante do futebol. Vejamos como ele demonstra a sua paixão pelo jogo e pelo clube do Marco de Canavesas. O que é que foi, caralho? O que é que foi, caralho? O que é que foi, caralho? O que é que foi? O homem só se chamou filho da caralho? E é alguma mentira, pá? Está gris, está gris, está gris, está gris, está aqui. Merda do GNR, ah? Anda cá, tu anda cá fora. Anda cá fora a ver se tem cuidado, barista. Não é só me não é nada, caralho. Anda cá. Está cana, pá. Usa para ali, olha para ali para o fundo. Ah, porra. Eu parto esta merda toda, eu me põe também na placa. Ai, que f*** da pata, pá. Eu devia ter comprado um número abaixo. Está o número abaixo? O sapato era novo, homem. Larga-me, pá. Porra. Oh. E você, o careca, baixinho? Porra, pá. Olha, vou-te tirar o pinto da costa e antes de me pôr que parteste toda a balda. Põe também na bola, na placa, na poxa, na pôrra, pá. Sai daqui, polícia, pá. Vai para a esquadra, tu és o GNR, pá. O posto. O que é que foi? Ah, o que é que foi? Tu tens o care lá fora? Tens o care lá fora, ó esticadinho. Aí tu, ó de azul, f*** de trem de m***a. Tens o care lá fora? Tens o care lá fora, vou lá fora a restocar. Todos os f***es, os primeiros partem os vidros. Acabou-se de tocar logo. Depois vais ver como para o outro. Mas este não foi um caso isolado na vida de Avelino Ferreira Torres. A sua agressividade inconfundível ficou de novo demonstrada no dia em que lhe barraram a entrada numa conhecida discoteca de Lisboa. Toda a gente viu. Quem quis ver e quem não for cego verificou que aquele porteiro que não me deixou entrar na capital era um palerma, um grande palerma. E para ele não me deixar entrar na discoteca deve bater mal, deve bater mal da cabeça. E se calhar tem a doença das facas loucas, da peste suína ou então sofre outra coisa. E portanto, penso que é chegado o momento de mudarem de porteiro e de me deixarem entrar na discoteca porque senão eu vou lá e parto aquilo tudo. Eu parto aquilo tudo. Mas vai partir a capital? Tudo eu vou partir aquilo tudo. Não vais cobrar nadinha nem se quer uma bola de esfelhos. Não vai partir o que é 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 que Obrigado.